O programa Saber Direito dessa semana com o professor Fagner Sandes, o curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Fagner Sandes, eu sou advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduado em Processo Civil, mestre em Direito, professor universitário, professor de cursos de pós-graduação e preparatórios para concurso público e OAB. Essa semana nós estamos tratando de um tema bem específico do processo do trabalho, que é a ação recisória. Na primeira aula, nós falamos sobre os aspectos introdutórios deste Instituto tão importante no direito processual. Trabalhamos a possibilidade de cabimento da ação recisória no processo de trabalho, sua natureza jurídica, os pressupostos de admissibilidade da ação recisória. Logo na aula seguinte, na segunda aula, portanto, versamos sobre temas envolvendo a competência e a legitimidade no que tange à ação recisória. Na terceira aula, veiculamos as hipóteses de admissibilidade da ação recisória, que estão previstas no rol taxativo do artigo 485 do nosso Código de Processo Civil. E, sem prejuízo do que vimos da literalidade da lei, adentramos nas súmulas e ojotas do Tribunal Superior do Trabalho. Na quarta aula, que precedeu a esta última, que é a quinta, nós falamos sobre o procedimento da ação recisória. Falamos de prazo para ajuizamento da ação recisória, a petição inicial na ação recisória, citação, contestação, possibilidade de lação probatória, julgamento antecipado da ação recisória. E, por fim, concluímos dizendo acerca do julgamento, como ele é feito na forma do Código de Processo Civil. Pois bem, nós falamos que a ação recisória, a petição inicial da ação recisória, ela tem que observar os requisitos do artigo 282 e também a observância obrigatória do artigo 488 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 836 da Série T. No que tange propriamente ao artigo 836, vimos que há uma obrigatoriedade, ressalvadas algumas hipóteses, de comprovar o depósito de 20% sobre o valor da causa. E aí fizemos menção ao artigo 2º e também ao artigo 3º da instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo daquela multa, para que eu possa adentrar efetivamente na decisão, é no sentido, o objetivo daquele depósito, previsto no artigo 836 da Série T, é servir como multa quando a ação recisória por unanimidade de votos for declarada inadmissível ou ainda for julgada improcedente. Então, aquele depósito prévio daqueles que estão obrigados a realizar o depósito de 20% sobre o valor da causa, ele será revertido para o réu da ação recisória, caso ela seja julgada inadmissível por unanimidade de votos ou quando ela for julgada improcedente também por unanimidade de votos. Visto isso, nós podemos agora especificar um pouco mais a questão versando sobre a decisão propriamente dita da ação recisória. E, para tanto, nós temos que nos lembrar que é possível a acumulação dos dois juízos em sede de ação recisória. Quais sejam? O judício recisidente, que é o juízo recisidente, aquele que tem por objetivo o aso, é a desconstituição, a rescisão da coisa julgada material, e, se for o caso, acumular com o juízo recisório, que é o pedido de novo julgamento, judício recisório. Pois bem, assim, nós podemos adentrar efetivamente no que diz o Código de Processo Civil. E nós vamos agora ler o artigo 494 do nosso Digesto Processual Civil, que dispõe, julgando procedente a ação, o tribunal reincindirá a sentença e proferirá que, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito. Declarando inadmissível ou improcedente a ação, a importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no artigo 20. Nada diferente do que nós abordamos até o presente momento. Eu já deixei bem assente que, quando o tribunal ele diz, por unanimidade de votos, que a ação é inadmissível ou a julga improcedente caso a declare admissível, se ele admitir a ação recisória, aí nós vamos adentrar no julgamento do mérito da ação recisória. Então, são duas vertentes. Vamos por parte para ficar bem claro com base no artigo 499 do CPC. Primeira situação, a juizada foi a ação recisória. O tribunal admitiu a ação recisória. Adentrou no mérito da ação recisória e a julgou procedente. Ou seja, disse efetivamente que procede o pleito recisória, pois verificada uma ou verificadas algumas das hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil. Neste caso, a deliberação do tribunal vai desconstituir, que é o juízo reescendente, aquela decisão e vai determinar a restituição do depósito para o autor. esta é a primeira vertente. A segunda é quando o tribunal declara inadmissível a ação recisória ou a julga improcedente. Quando, então, aquele depósito sobre o valor da causa, de 20% sobre o valor da causa, ele vai ter todo o amparo para ser entregue ao réu da ação recisória, que é o que diz o artigo 494. Então, o amparo normativo é neste sentido, qual seja, declarado inadmissível ou julgado em procedente, aquele valor do depósito é considerado um valor de multa que é revertido para o réu, conforme preconiza o artigo 494 do Código de Processo Civil. Muito bem, uma questão interessante que a gente precisa colocar em xeque é acerca da necessidade de pleitear necessariamente o juízo recisório, o juízo de novo julgamento. Embora já tenha feito menção, cabe novamente aqui trazer à baila pelo menos dois exemplos para que nós possamos compreender efetivamente a situação do juízo recisdente e do juízo recisório. Lembrando mais uma vez que o juízo recisdente é aquele que vai desconstituir a decisão transitada em julgado e o juízo recisório quando for o caso é aquele que vai proferir uma nova decisão. Vamos considerar o seguinte, digamos, digamos, e aí eu trago a baila para exemplificar uma súmula do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Lá tem uma súmula de número 21 que diz que é possível o pleito recisório quando a sentença está fundada em lei que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, admite-se o corte recisório em face desta decisão transitada em julgado mesmo que posteriormente o Supremo Tribunal tenha declarado aquela lei inconstitucional. Haja vista que aquela decisão está embasada numa norma que foi expurgada, retirada do ordenamento jurídico. Mas, professor, tal circunstância não viola o princípio da segurança jurídica? Aí é importante que nós venhamos a recordar o que foi dito lá atrás na primeira aula no início do curso. Nós vimos que existem dois valores que o legislador constituinte ele pretendeu privilegiar, quais sejam a autoridade da coisa julgada e também o princípio da legalidade. Então, o que não pode de fato e não deve ocorrer é que seja mantida no ordenamento, que seja mantida no meio jurídico uma decisão que está embasada num texto normativo que o Supremo declarou inconstitucional. Ora, vamos à essência com base no controle de constitucionalidade. quando o Supremo Tribunal ele analisa uma ação direta de inconstitucionalidade e julga procedente o pedido formulado na ADI, ele está dizendo que aquela norma que era presumidamente constitucional ela é notoriamente inconstitucional. E como regra geral é o que diz a lei 9868 de 99 o Supremo ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma essa decisão quando no controle concentrado né abstrato de leis ela tem efeito ex-tunque ela retroage a data do início de produção de efeitos daquele ato normativo. Então vejamos se o Supremo está dizendo que uma lei de 2010 é inconstitucional com efeito ex-tunque é mais do que evidente que uma sentença transitada em julgado em 2012 que foi fundamentada naquela lei desafia o corte recisório por isso enunciado da súmula 21 do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Então esse é um exemplo nítido onde eu vou pleitear não o juízo recisório mas tão somente o juízo rescindente porque não há que se falar em novo julgamento é meramente desconstituição da coisa julgada material é rescindir a coisa julgada material. Um outro exemplo bem interessante e nesse caso nós teríamos o juízo rescisório ou seja o judício rescisório no caso quando eu falo de novo julgamento é porque é imprescindível que o Tribunal além de desconstituir julgue aquela questão profira uma nova decisão. Ora vamos imaginar se de fato a minha decisão que eu pretendo rescindir ela está embasada numa prova falsa sem aquela prova o pedido seria julgado improcedente o Tribunal verificando que aquela hipótese procede ele vai rescindir juízo rescindendo e além disso vai adentrar no julgamento e vai julgar portanto improcedente o pedido daquela reclamação trabalhista que outrora fora julgada procedente em razão da prova falsa então são situações que nós precisamos discernir uma vez que eu faço o juízo que eu venha a pleitear o juízo rescindente não necessariamente eu vou também acumular com o juízo rescisório mas é possível a acumulação muito bem visto isso nós vamos agora observar o seguinte eu tenho atualmente a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência na ação rescisória a súmula 219 ela foi reformulada houve uma nova redação no item 2 da súmula 219 do tribunal superior do trabalho antigamente o TST não admitia a condenação em honorários de sucumbência quando fosse julgada uma ação rescisória no entanto aí é que releva a observação da súmula 425 do tribunal superior do trabalho nós já vimos que não pode o empregado ajuizar uma ação rescisória lançando mão do juiz postulante a ele não é lícito postular exercer a capacidade postulatória é preciso constituir um advogado porque a estação técnica demanda a subscrição na petição inicial pelo advogado que recebeu poderes através de uma procuração poderes específicos lembrando o advogado ajuiza a ação rescisória obtém êxito na demanda ou seja tem o pedido julgado procedente para rescindir a ação rescisória e talvez o juízo rescisório também neste caso há de se dizer haverá condenação em honorários de sucumbência isso fica evidenciado pelo item 2 da súmula 219 do tribunal superior do trabalho avançando um pouco no nosso conteúdo dentro do tema decisão e recursos no âmbito da ação rescisória é importante salientar que a decisão que julga a ação rescisória se ela contiver vícios como por exemplo omissão contradição ou obscuridade ela é passível de impugnação via embargos de declaração e diga-se de passagem para melhor compreensão os embargos de declaração são considerados efetivamente como um recurso impróprio qual é a diferença entre um recurso próprio e um recurso impróprio é porque na verdade quando nós estamos a falar de um recurso próprio quem vai julgar é a instância superior e o recurso impróprio vai ser decidido pela mesma instância em que fora proferida a decisão os embargos de declaração previstos no artigo 897-A combinado com o artigo 535-E seguinte do CPC estão repetindo os embargos de declaração previstos no artigo 897-A da CLT combinado com o artigo 535-E seguinte do CPC quando for manejado regra geral vai interromper o prazo para o ajuizamento de outro eventual recurso cabível e é de salientar que cabe embargos de declaração quando houver omissão contradição ou obscuridade naquela decisão que ora está sendo impugnada pelos embargos horas citados existe ainda a possibilidade de haver efeito modificativo conforme se extrai da leitura muito simples do artigo 897-A da CLT eu vou citar como exemplo duas hipóteses de efeito modificativo ou também chamado de efeito infringente digamos que na verdade é julgado pelo colegiado a ação recisória a ação recisória é julgada pelo colegiado e é julgada improcedente porém o autor da ação recisória consegue perceber que há um erro ou seja há uma contradição entre a parte da fundamentação e a parte dispositiva daquela decisão nesse caso irá interpor os embargos de declaração ou opor como preferem alguns para que o tribunal para que o colegiado verifique a contradição e se der provimento aos embargos de declaração vai modificar aquilo que já fora decidido razão pela qual nesse caso temos o chamado efeito modificativo ou também chamado de efeito infringente vamos a primeira pergunta dos nossos acadêmicos de direito necessariamente haverá o juízo recisório ou seja o proferir de uma nova decisão pois bem muito boa pergunta como já visto o artigo 488 do código de processo civil ele diz que o autor vai acumular o pedido do juízo rescindente esse for o caso do juízo recisório então com efeito e em síntese pode-se afirmar que não necessariamente haverá o juízo recisório só haverá acumulação do pedido de novo julgamento quando for imprescindível um novo julgamento se não houver a necessidade naquela ação recisória de ser proferido um novo julgamento dispenso portanto acumulação bastando para tanto o pedido de rescisão do julgado do juízo rescindente e tão somente voltando ao nosso raciocínio o que nós vamos perceber de agora em diante é qual é o recurso a ser manejado contra a decisão proferida em sede de ação recisória e para tanto nós precisamos vislumbrar novamente quem tem competência para julgar a ação recisória ora vamos imaginar que seja uma decisão de mérito transitário em julgado do juiz do trabalho quem tem competência para julgar a ação recisória é o tribunal regional do trabalho se for um acórdão de mérito proferido pelo tribunal regional do trabalho quem tem competência para julgar a ação recisória é o tribunal regional do trabalho então nesses dois casos exemplificados quem vai julgar a ação recisória é efetivamente o tribunal regional do trabalho e aqui nós vamos adentrar numa celeuma qual seja o tribunal regional do trabalho ao julgar a ação recisória estou pensando no julgamento daqui a pouco eu vou até falar sobre o indeferimento da petição inicial e qual seria o recurso cabível mas por hora vamos pensar no julgamento se for julgado o mérito da ação recisória no tribunal regional do trabalho qual seria o recurso cabível para impugnar aquela decisão a resposta nós encontramos no artigo 895 inciso 2 da CLT por que o artigo 895 no seu capo te diz cabe recurso ordinário para instância superior professor quem é instância superior depende qual é o órgão julgador que está proferindo a decisão ali nós temos dois incisos os incisos 1 e 2 respectivamente no inciso 1 nós vamos verificar que a CLT está taxando decisões proferidas pelas varas do trabalho ou pelos juízes de direito no exercício da jurisdição trabalhista caso em que caberá recurso ordinário para o tribunal regional do trabalho porém vamos consignar mais uma vez que vara do trabalho não tem competência para julgar ação recisória daí porque eu posso dizer que é impossível a interposição de recurso ordinário em face de decisão proferida pelo juiz do trabalho em julgando ação recisória haja vista que a ordem jurídica positiva não lhe atribui tal competência funcional de outra banda vamos ao inciso 2 porque é nele que está o fundamento para o que nós vamos adiantar a título de explanação lá no inciso 2 considerando ainda o capto do artigo 895 que diz cabe recurso ordinário para a instância superior e o inciso 2 complementa dizendo no prazo de 8 dias para quando o tribunal regional do trabalho estiver decidindo matéria de sua competência originária quer nos dissídios individuais quer nos dissídios coletivos cabe recurso ordinário para a instância superior no prazo de 8 dias das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho na sua competência originária quer nos dissídios individuais quer nos dissídios coletivos olhem que coisa interessante observem bem se eu tenho uma ação recisória ajuizada no tribunal regional do trabalho em face de decisão transitar em julgado proferida pela vara do trabalho pelo juiz do trabalho ou pelo juiz de direito no exercício da jurisdição trabalhista ou em face de acórdão proferido pelo TRT cabe portanto recurso ordinário para o tribunal superior do trabalho é o tribunal superior do trabalho quem vai julgar o recurso ordinário interposto contra as decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho na sua competência originária quando volto a dizer o TRT estiver na competência originária pois bem mas dentro do TST da sua organização interna dentro dos seus mais variados órgãos quem teria competência para julgar o recurso ordinário e a resposta é depende mais uma vez iremos nos valer da lei 7.701 de 88 por que há uma diferença muito importante porque ou a competência será da SDC da sessão de dissídios coletivos ou da sessão de dissídios individuais mais especificamente da sessão de dissídios individuais 2 do Tribunal Superior do Trabalho isso justifica as inúmeras orientações jurisprudenciais que nós analisamos durante todo o nosso curso quantas e quantas orientações jurisprudenciais da SDI 2 nós já mencionamos aqui então foi interposto um recurso ordinário em face da decisão proferida pelo TRT na sua competência originária ou é julgado o recurso ordinário pela SDC ou pela SDI quando será competente a SDC quando o TRT estiver julgando uma questão de direito coletivo de dissídio coletivo melhor dizendo então se o TRT está proferindo uma sentença normativa caberá recurso ordinário para o TST e quem tem competência para julgamento dessas questões sobre dissídio coletivo é a sessão de dissídios coletivos como se extrai do artigo segundo inciso 2 alínea B da lei 7701 de 88 por outro lado se o recurso ordinário for interposto para o TST em razão de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho na sua competência originária mas decidindo questões de dissídio individual a competência será da SDI 2 como se extrai do artigo terceiro inciso 3 alínea a da lei 7701 de 88 pois bem visto isso é necessário agora fazer uma ponderação bem interessante qual seja vamos pensar numa hipótese bem corriqueira é muito comum nos domínios do processo do trabalho esta situação acontecer a parte ajuíza a ação recisória no TRT o relator indefere a petição inicial daquela ação recisória por entender que ela não preenche os requisitos legais lá com base no artigo 295 do Código de Processo Civil ok indeferiu a petição inicial a pergunta é desta decisão cabe recurso aí você vai me responder professor cabe e eu entendo que o recurso cabível é o recurso ordinário haja vista que o TRT está julgando matéria de sua competência originária que é a ação recisória eu aplicaria o artigo 895 inciso 2 da CLT mas eu tenho que lhe afirmar que há um equívoco se assim você proceder por que? com efeito cabe da decisão do relator daquela decisão monocrática agravo regimental na forma prevista no regimento interno do tribunal ou agravo nominado se não houver a nomenclatura de agravo regimental não importa mas a regra geral é que cabe o agravo da decisão do relator que indefere portanto a ação recisória a petição inicial da ação recisória pois bem cabe o agravo regimental com o objetivo de que aquela daquele indeferimento ser analisado pelo colegiado aí olha que coisa interessante voltemos você pensou que seria cabível o recurso ordinário e eu disse que tal pensamento é equivocado assim sendo se por acaso se por acaso já sabemos que não é o recurso ordinário mas se por acaso você vier a interpor o recurso ordinário ao chegar no tribunal superior do trabalho o que fará o nosso TST ele vai dizer que não conhece do recurso porque não é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática do relator ou será que ele vai aplicar o princípio da fungibilidade recursal desde que verifique que não houve erro grosseiro que não houve má fé do recorrente e que tenha sido o recurso interposto no prazo do recurso que seria cabível é interessante notar que regra geral os agravos eles são interpostos agravos regimentais ou inominados eles são interpostos no prazo de 5 dias é o que normalmente prevém os regimentos internos salvo no TST o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho diz que o prazo é de 8 dias então ele segue a uniformidade do prazo dos recursos no processo do trabalho mas meus caros aqui a celeuma como eu disse ela é muito importante por que que ela é importante porque ao interpor o recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho ele vai sim aplicar o princípio da fungibilidade dos recursos ou também conhecido como conversibilidade ou seja o Tribunal aplicando a OJ número 69 da SDI 2 OJ 69 da SDI 2 vai conhecer do recurso ordinário convertendo-o para agravo regimental irá recebê-lo como agravo regimental ou seja ele não vai proferir uma decisão meramente processual de inadmissibilidade pelo contrário vai aplicar a política da economia processual que dá aso portanto ao princípio da fungibilidade nesses termos convertendo o recurso ordinário em agravo regimental ele determina a remessa dos autos para que o Tribunal Regional do Trabalho possa apreciar o agravo regimental é esta ideia que nós temos que extrair da OJ 69 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho porém surge agora uma outra problemática digamos que daquela decisão do relator daquela decisão do relator veja nós continuamos com o TRT no exercício da competência originária não houve mudança não houve mudança então o relator daquela ação recisória ele por decisão monocrática indefere a petição inicial nós já sabemos que o certo é o agravo regimental mas se for interposto em recurso ordinário vai haver a conversão vai haver a fungibilidade mas pensemos numa hipótese extremada e que foge de qualquer dúvida razoável embora haja um segmento da doutrina que diz que a SOJ ela deveria ser cancelada ou na verdade sofrer uma revisão eu não me filio a este ponto de vista e vou explicar o porquê então o TRT o relator da ação recisória ele indefere a petição inicial devidamente fundamentada se a parte pensar que é viável a impugnação daquela decisão monocrática via recurso de revista eu tenho que dizer para que você fique ciente aqui haveria um notório erro grosseiro onde então o TST não iria aplicar o princípio da fungibilidade ou conversibilidade isso não sou eu que digo é a OJ 152 da sessão de dissídios individuais 2 do TST então a OJ 152 da SDI 2 ela diz literalmente ela prevê com veemência que se foi interposto um recurso de revista em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho na sua competência originária haverá erro grosseiro porque basta novamente uma leitura perfunctória do artigo 895 inciso 2 meus caros se o TRT está na competência originária é incabível recurso de revista mas sim recurso ordinário é recurso ordinário então o meio cabível para impugnar as decisões proferidas pelo TRT na sua competência originária e não recurso de revista então em conclusão se for proferida uma decisão monocrática do relator indeferindo a petição inicial da ação recisória o recurso correto é o agravo regimental na forma prevista nos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho porém se for interposto recurso ordinário para o TST o TST vai na verdade aplicar a fungibilidade receber como agravo regimental e determinar os autos para determinar arremesso dos autos para o TRT a fim de que o aprecie se for interposto o recurso de revista vamos aqui então nos valer da OJ 152 da SDI 2 e dizer que houve erro grosseiro razão pela qual não poderá o Tribunal Superior do Trabalho aplicar a fungibilidade logo não vai conhecer do recurso de revista vamos agora só para concluir essa ideia do sistema recursal dentro da nossa ação recisória entender que não raras vezes não raras vezes nós temos o trânsito em julgado de uma decisão que indefere a petição inicial da ação recisória pode ocorrer? pode basta que a parte não venha interpor o recurso cabível contra aquela decisão e se for uma decisão de mérito professor se for uma decisão do colegiado julgando improcedente ou procedente a ação recisória e não foi interposto o recurso ordinário também vai haver o trânsito em julgado daquela decisão vamos agora a segunda pergunta dos nossos acadêmicos de direito é possível a condenação em honorários de sucumbência na ação recisória é cabível sim e a previsão odierna está na súmula 219 item 2 do tribunal superior do trabalho a súmula não deixa dúvidas então indubitavelmente eu posso afirmar de uma forma categórica que na atualidade do sistema processual trabalhista com base na evolução jurisprudencial do TST é cabível a condenação em honorários na ação recisória e a base é a súmula 219 item 2 pois bem vamos retomar o nosso raciocínio estávamos falando da interposição de recurso em face das decisões proferidas pelo tribunal regional do trabalho diferente meus caros seria a hipótese versada na súmula 411 do TST vou explicar por que diz a súmula 411 se a decisão recorrida em agravo regimental aprecia a matéria na fundamentação sobre o enfoque das súmulas número 83 e 343 do STF a súmula 83 é do TST e a súmula 343 é do STF constitui sentença de mérito ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito leia-se sem resolução do mérito sujeita-se assim a reforma pelo TST a decisão do tribunal que invocando controvérsia na interpretação da lei indefere a petição inicial olha que coisa interessante a súmula em apertada síntese está dizendo o seguinte foi interposto foi ajuizado a ação recisória a ação recisória foi indeferida foi indeferida ok e aí a parte a juízo interpôs o agravo regimental exatamente para impugnar aquela decisão do juízo monocrático do relator da decisão monocrática no colegiado o que que faz o tribunal regional do trabalho invoca as súmulas 83 e 343 súmula 83 do TST e súmula 343 do supremo tribunal federal para dizer o seguinte olha o fundamento ele está embasado em matéria controvertida sobre a legislação infraconstitucional daí por que não caberia a ação recisória porque nós já vimos que quando a questão for violação de disposição de lei a violação ela tem que ser incontroversa tem que haver consenso acerca da interpretação e aplicação daquele diploma daquele dispositivo legal então o colegiado do TRT diz o seguinte de uma forma bem breve olha tem razão o relator ao ter indeferido a petição inicial por que de fato se a interpretação é divergente não cabe ação recisória aqui a situação é totalmente diferente por que neste caso como a súmula mesmo menciona entende-se aqui que o Tribunal Regional do Trabalho adentrou no mérito da ação recisória por que se ele fosse admitir o agravo regimental dar provimento ao agravo regimental e julgar a ação recisória o resultado não seria diferente ele iria julgar improcedente a ação recisória ora o Tribunal está dizendo neste caso invocamos a súmula 83 do TST e também a súmula 343 do STF para dizer que o indeferimento foi correto haja vista que a violação de lei invocada não existe uma vez que há controvérsia sobre a aplicação do dispositivo legal então nada mais correto do que assentarmos o nosso entendimento de que efetivamente o Tribunal adentrou no mérito ora professor então por que que seria diferente porque neste caso meus amigos neste caso caberia recurso ordinário para o TST porque aqui a súmula está dizendo que houve decisão de mérito é o que diz olha a súmula 411 nesse caso ela diz aí neste caso caberia reforma pelo TST porque enfrenta-se o mérito no que diz respeito a controvérsia ou não na aplicação do dispositivo legal então aqui eu poderia manejar o recurso ordinário para o TST visando portanto a reforma da decisão proferida em sede de agravo regimental esta é a ideia que nós vamos extrair dessa súmula 411 do Tribunal Superior do Trabalho muito bem uma outra questão que se põe em voga é se há ou não a necessidade de depósito recursal quando eu pretender interpor recurso ordinário para o TST da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em sua competência originária e aqui nada mais correto do que dizer a aplicação do artigo 899 e parágrafos da CLT se faz presente então há sim exige-se sim o depósito recursal e vou além vou lhe afirmar de uma forma bem categórica que a não realização do depósito recursal a não comprovação do depósito recursal seguindo as regras da súmula 426 do Tribunal Superior do Trabalho importa a deserção portanto não estará presente um dos requisitos mais importantes de admissibilidade extrínseco do recurso qual seja o preparo no caso na modalidade o depósito recursal e quem diz que nesse caso vai ser julgado o deserto recurso é a súmula 99 do Tribunal Superior do Trabalho a súmula ela diz com veemência que a falta de depósito recursal gera a deserção do recurso pois bem para nós adentrarmos em algumas questões para terminarmos a nossa quinta aula eu preciso lançar uma pergunta e essa pergunta que eu coloco em voga ela vai ser respondida mais uma vez com a súmula 303 do Tribunal Superior do Trabalho a pergunta é simples caberia ação recisória melhor caberia reexame necessário quando for julgado uma ação recisória pelo Tribunal Regional do Trabalho e mais uma vez mais uma vez eu cito o decreto lei 779 de 69 e com baliza na doutrina do professor Carlos Henrique Bezerra Leite porque o decreto ele diz no artigo primeiro inciso 5 que é uma prerrogativa das pessoas jurídicas de direito público na verdade fala de privilégio mas nós vamos entender como prerrogativo o recurso ordinário atenção ela não fala de reexame necessário ela fala de recurso ordinário ex ofício das decisões proferidas contra ela então na verdade no ensejo da interpretação da súmula 303 é lícito dizer que como a ação recisória é uma ação autônoma a decisão prejudicial ao ente público pode nascer na própria ação recisória no próprio julgamento da ação recisória daí porque a súmula 303 no seu item 2 admite sim o reexame necessário no que diz respeito às decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho e aí cabe um acerto na interpretação porque a súmula no item 2 ela fala de sentença de decisão de primeiro grau e nós vamos entender primeiro grau como tribunal regional do trabalho não primeira instância não confundam instância com grau né então na verdade aqui como nós já vimos como as varas do trabalho não tem competência para julgar ação recisória vamos entender que o primeiro grau aqui que se refere a súmula 303 item 2 é o tribunal regional do trabalho o tribunal regional do trabalho como órgão de segunda instância estará exercendo aqui o primeiro grau de jurisdição então da decisão proferida pelo TRT pode haver uma situação ruim uma decisão que seja efetivamente prejudicial ao ente público nesse caso aplicando o decreto que nós acabamos de citar cabe o recurso ordinário ex ofício ou se você preferir o reexame necessário o duplo grau de jurisdição obrigatória ressalvando evidentemente aquelas exceções que o item 1 da súmula 303 menciona que nós já falamos numa aula precedente não serem enfadões ao repeti-las então é possível para concluir sim é possível quando em razão desta ação autônoma a decisão proferida for prejudicial ao ente público inclusive é passível até de reexame necessário parcial basta que apenas um capítulo da decisão seja esteja enquadrado dentro da hipótese dentro das hipóteses de reexame necessário e as outras capitulações da sentença do acordo ou melhor dizendo do TRT não estejam enquadrados por fim nós temos que observar o parágrafo único do artigo 836 da CLT que diz que a execução da decisão proferida em ação recisória farcear nos autos da ação que lhe deu origem sendo instruído obviamente com o acórdão da decisão proferida na ação recisória e também com a respectiva certidão de trânsito em julgado e assim nós concluímos portanto a nossa quinta aula e antes de eu me despedir eu vou abrir para mais uma pergunta dos nossos acadêmicos de direito qual o recurso cabível quando a ação recisória for decidida pelo TRT muito bem como nós citamos anteriormente se a ação recisória ela é julgada pelo tribunal regional do trabalho caberia recurso ordinário para o tribunal superior do trabalho de competência ou da SDC ou da SDI2 conforme o caso se for julgamento de dissídio coletivo SDC se for julgamento de dissídio individual a SDI2 e é importante notar que há uma súmula exatamente versando sobre o tema em tela que é a súmula 158 do Tribunal Superior do Trabalho que afirma de forma categórica e vem a ratificar tudo isso que nós explanamos aqui acerca do cabimento do recurso ordinário diz a súmula que cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em ação recisória muito bem meus caros telespectadores nós nesta quinta aula falamos do tema decisão e recursos na ação recisória vimos o artigo 494 do Código Processo Civil onde falamos efetivamente do juízo rescindente do juízo recisório da acumulação qual é a providência a ser adotada se a ação for julgada procedente que é a restituição do depósito e se for declarada inadmissível ou for julgada em procedente por unanimidade vai reverter o depósito como multa para o réu vimos ainda que das decisões são passíveis recursos ora nós vamos ter se for indeferimento da petição inicial no âmbito de decisão monocrática proferida pelo relator recurso regimental mas se for interposto recurso ordinário caberá fungibilidade com SPEC na OJ 69 da SDI 2 e vimos também sobre a possibilidade de reexame necessário no julgamento das ações rescisórias no âmbito dos tribunais regionais do trabalho e assim nós terminamos o nosso curso de ação rescisória no processo do trabalho fica aqui o meu respeito a você telespectador o meu sincero agradecimento eu espero que você tenha apreciado bastante o nosso curso muito obrigado até a próxima tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail pra nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e você também pode